... do Instituto Médico Legal. É auditor? Foto do auditor do lado, doutor, aí. Vai lá, Calil. A informação, Zé, é de que o corpo é do auditor fiscal, Adilvo Pinheiro França, que tinha 68 anos de idade. Agora, a informação sobre a causa da morte somente será definida após o levantamento cadavérico que vai ser feito dentro de instantes. Está aí uma equipe do Departamento de Polícia Pécnica. Foram pegar o corpo, é isso aí, Calil? Já na porta da Prefeitura e vão seguir agora para pegar o corpo, Zé. Então vamos ficar aí, Calil, vamos ficar aí. Parece que acharam o corpo desse senhor. Ele teria sido assassinado, Calil, por quê? Olha, Zé, ele pode ter sido vítima de latrocínio, não está descartada essa possibilidade, mas também há uma outra informação de que ele pode também ter se afogado. A informação é que nós acabamos de receber de que isso só poderá ser feito, só poderá ser definido após a conclusão dos trabalhos do Departamento de Polícia Pécnica. E o corpo está onde ali, Calil? O corpo está no mar. O corpo está no mar. E nós vamos acompanhar já já a saída da equipe aí do Departamento de Polícia Pécnica. Aí já com no visual o carro, o carro do IML e também o carro do DPT. Essas são as informações iniciais. O corpo estaria na localidade conhecida como Praia de Itapema. Jornalismo, vamos se mexer aí. Equipe deslocando para Santo Amaro. Naquela praia ali, Calil, onde o Robson está mostrando. Exatamente. O corpo de bombeiros está no local também, já retirando o corpo de dentro do mar. Essa informação que a gente está recebendo agora, acaba de chegar essa informação de que uma equipe no corpo de bombeiros está no local retirando o corpo de dentro do mar, Zé. Então, Robson, vamos ficar atentos aí. Nosso amigo Robson, meu amigo, meu irmão e também o Camberoni. Ficar atento e vamos dar o plantão de aí para retirar do corpo desse auditor que morreu brutalmente. Quem foi o canalha que fez isso? E todos os motivos. Já já a gente vai saber. Rabecão saindo aí, Calil. Rabecão saindo, é isso? Aí a viatura da Polícia Civil. Aí a viatura da Delegacia daqui de Salvara. já seguindo para o local onde o corpo foi encontrado. Nós estamos aí na BA, que é a pista de entrada do município de Salvara, 16 quilômetros de Santo Amaro da Purificação, acompanhando aí a viatura da Polícia Civil que está indo com destino até o local. A viatura vai parando aqui, vai entrando nessa pista vicinal, nessa estrada de barro. O auditor fiscal que, segundo informações, tinha ido fazer uma caminhada e desapareceu desde o último dia 29 de abril, um domingo. Ele que estava hospedado em um hotel em Salvara, que fica a 16 quilômetros de Santo Amaro, quando desapareceu. Mataram o cara. E a informação é de que ele foi assassinado, mas essa informação somente será definida com os trabalhos que vão ser feitos dentro de instantes por uma equipe do departamento de polícia técnica.